É a minha primeira vez palestrando na vida. Ano passado eu estava aí no lugar de vocês e aí sempre estou participando dos World Camps. Eu sou de Curitiba e atualmente estou trabalhando aqui em São Paulo. E aí, sempre que dá, eu estou participando dos eventos. Eu tenho uma formação meio um pouco estranha. Eu sou formado em Física. Também eu. Ah, tem alguém de Curitiba? Não, não tem. Vai ter um formado em Física. Então, atualmente eu faço o mestrado lá na UFR Paraná. Eu comecei a mexer com o Wordpress em 2008 e comecei a estudar, desculpa, comecei a mexer com o web em 2008. Aí conheci o Wordpress em 2010 e logo na sequência, lendo artigo e tudo mais, me interessei por SEO. E aí, sempre que eu montava os meus projetos, ia mexendo, eu sempre tentava otimizar e ler mais sobre o assunto. Eu trabalhei na agência iCherry, não sei se vocês conhecem, é uma agência de SM. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns clientes grandes, Tecnisa, Lopes, MLA, Lojas KD, 3M. E atualmente eu sou analista SEO no Marketplace chamado Canal da Peça, que vende peças de carro. Então, a gente está trabalhando no processo de reestruturação do site. Então, se vocês forem olhar o site depois lá, algumas coisas ainda não estão 100% otimizadas. Mas lá eu trabalho direto com a equipe de dev, então, eles têm bastante foco, assim, a implementação e tudo mais. Infelizmente, eles não usam na plataforma o Wordpress, mas eles usam no blog deles o Wordpress. Então, o conteúdo, os pontos principais que eu vou abordar na palestra são. Por onde começar primeiro, para quem está, às vezes, está meio perdido, não sabe, o que eu começo a fazer, o que eu tenho que otimizar e coisas do tipo. Depois eu passo por uma questão de dados estruturados, que eu vou explicar com mais detalhes. Trabalho também um pouco como, quando vocês forem trabalhar com migração de sites, que, às vezes, o pessoal, ah, vou fazer um novo site e esquece totalmente o outro, cria um novo diretório e deixa que rolar que vai dar certo. Então, eu dou alguns métodos para a gente fazer essa migração de forma correta. Vou falar também sobre SEO para o e-commerce e também funciona para outros tipos de e-commerce. Não especificamente o e-commerce, mas algumas coisas que estão na palestra são específicas do e-commerce. E uma coisa que é importante é para a gente acompanhar esses resultados. Porque, às vezes, a gente faz essas modificações e não sabe se está surtindo efeito, e eu dou algumas boas práticas para vocês acompanharem isso. Que esse é um, pelo menos para quem é analista, que vocês são desenvolvedores, mas para quem é analista SEO, vai trabalhar num site que já está, que tem um histórico de dados e tudo mais, é muito mais fácil para você fazer essa migração. E para você fazer um estudo do site, de modo geral, para ver onde pode melhorar, onde dá algum problema e coisas do tipo. Então, tem basicamente dois tipos de SEO. Alguém desconhece o termo SEO? Search Engine Optimization, que é otimização para mecanismo de busca. E aí tem dois tipos, o on-page e o off-page. Tem várias escritas que você vê na internet, basicamente são esses três tipos de escrita. Eu, particularmente, gosto de usar a primeira. O on-page é mais voltado para o código. Otimizações de titles, descriptions, tempo de carregamento da página, coisas desse tipo. Que é o que eu vou trabalhar, basicamente, hoje aqui. E aí tem o off-page. O off-page é mais para você fazer link building, coisas que vão envolver externamente o site. Tá bom? Link building é uma técnica de SEO para angariar links de outros sites, fazer troca de links, o pessoal costuma fazer também. Coisas do tipo. Eu não compactuo com a ideia, mas não venho ao caso. Então, a gente vai trabalhar ali com o on-page, por isso que o título da palestra é para... Dev. Quem quiser aprender mais, dá uma olhada na apresentação do Guga, que teve ano passado aqui em São Paulo. Também ele deu essa apresentação de Minas Gerais. Vocês podem acompanhar lá, ele dá um panorama geral e ele foca um pouco mais também de SEO off-page. Então, onde começar? Isso aqui, para mim, seria os pontos básicos. Tem que sempre olhar esses pontos quando você vai iniciar um projeto de um novo site e também você tem que analisar isso quando você vai fazer a migração. Daqui a pouco a gente vai ver a questão da migração. Você ter URLs amigáveis, que são aquelas slugs bonitinhas, sem aquela estrutura que tem P igual, aí o número do ID da página, coisas do tipo. Então, esse seria um passo já que ajuda bastante. Ah, uma outra coisa, só interrompendo. Essa palestra vai ficar disponível no site do evento. Eu também vou disponibilizar no meu site. Daí eu coloco no final, tem um linkzinho lá também, para quem quiser baixar e tudo mais. Você ter uma boa hierarquia de construção do seu site. Se você fazer uma categorização que seja funcional para o usuário, também deve pensar isso. Como que você vai conectar uma página com a outra e não soltar lá sem nenhum critério. Tempo de carregamento. Eu vou apresentar algumas técnicas, alguns plugins. E títulos e metadados, que é title, metas de index e no index. E sitemap. Esses, para mim, são os pontos essenciais que não dá para faltar. Tem outros pontos além desse. Mas, como o nosso tempo é curto aqui, algumas coisas eu vou deixar mais como link de estudo para vocês. Beleza? Então, o plugin que eu recomendo para vocês utilizarem é do Yoshi. Esse aqui é bem batido. Essa parte aqui é bem batida, talvez, para alguns. Mas, o plugin do Yoshi é um plugin bem bacana. Já tem bastante funcionalidade nele. A questão das URLs amigáveis. Então, você vai em configurações, links permanentes. Lá você consegue alterar. Então, aquela questão... Aquela questão do P igual ao número da ID da página. Isso aqui... Não utilizem esse tipo de estrutura da URL, que é a padrão que vem. Para SEO é muito ruim. Eu, particularmente, gosto de utilizar essa estrutura aqui, que eu coloco a categoria e o postname. Tem gente que não gosta de usar essa... Essa primeira aqui de categoria. Eu gosto para a questão que eu falei lá para vocês da hierarquia das páginas. Fica uma coisa mais visual para o usuário. Um outro ponto da hierarquia seria você trabalhar com o breadcrumb. Você sempre informar o usuário onde ele está na página. E isso ajuda bastante na linkagem interna do site. Então, quando o crawler do Google começa a varrer o código da sua página, ele começa a ver quais conexões tem daquela página que ele está lendo com as outras. E isso acaba fortalecendo a ligação entre as páginas. Então, o breadcrumb é um bom método para você poder fazer isso aí também. A própria categoriação, então, pensar, fazer um planejamento de como vai fazer a categoriação, se você está fazendo um site novo, ou mesmo se você está migrando. Cuidem bastante com a categoriação. Isso é mais questão até para vocês levantarem com... Se vocês estiverem trabalhando com outra equipe, levantar como vai ser a categoriação no site, como vai fazer a divisão e tudo mais. Ajuda bastante. E também o sitemap HTML ajuda. E para isso, vocês podem utilizar até alguns plugins já, mas podem usar essa funçãozinha aqui e trabalhar lá no codex. Tem bastante exemplos de como você fazer. Você pode puxar a categoria, pode puxar páginas de primeiro nível, páginas de segundo nível. Pode fazer uma customização bem legal. Eu estou falando um pouquinho mais rápido dessa parte aqui, porque é uma parte mais batidona, mas é para situar o pessoal. Tempo de carregamento. Esse é um tema bem extenso. Se eu fosse ficar falando aqui, daria para falar só disso. Mas eu separei aqui quatro palestras que vão ajudar vocês bastante com essa questão do tempo de carregamento. Eu já vou apresentar alguns plugins também. Tem essa primeira palestra que eu coloquei aqui. Eu estou no Nordpress para sites de alta visitação do Israel, o Sefrim. Foi Nordcamp de Porto Alegre. Ele dá uma visão bem legal para vocês otimizarem o site para receber alta visitação. mas já nisso está embutido que você vai fazer melhorias que vão afetar o tempo de carregamento da página. E o tempo de carregamento da página é fator de ranqueamento para o Google. Então, você tem um site rápido, que acessa rápido, que carrega a imagem de forma otimizada e tudo mais. É bem visto. e você vai ganhar uns pontos com o Google e os outros buscadores. Eu vou, durante a palestra, me referenciar mais ao Google, que grande porcentagem das visitas é vindas dele. Então, quando eu falar Google, remete-se aos outros buscadores também. Processo de automatizações com Grunt. Você consegue minificar arquivos, compactar CSS, HTML, utilizando Grunt. E aí você consegue, também, nessa palestra, ter uma visão geral de como fazer isso. Tem a palestra do Cloud. Não é porque funcionou que significa que está certo. Aqui ele fala bastante sobre a questão da semântica do código e tudo mais. E você ter um código semântico limpo, ele vai ajudar no tempo de carregamento da página. E depois tem o SEO para Wordpress, que o Google aborda bastante, também, alguns pontos de tempo de carregamento. Beleza? Então, aqui, eu separei alguns plugins que vocês podem, depois, dar uma olhada. Isso daqui, boas funcionalidades que tem aqui, às vezes não vale a pena você criar na mão, só para dizer, ah, fiz na mão, desenvolvi e tudo mais. Não adianta eu querer reinventar a roda. Tem plugins muito bons. De cache, geralmente, o pessoal utiliza bastante o W3 Total Cache ou o WP Super Cache. O Super Cache é mais facinho de configurar, é mais tranquilo. Tem o Lazy Load, que é, em relação, quando você entra em uma página, ele não carregar todas as imagens que estão na tua página, e sim carregar de acordo com o scroll do usuário. Então, isso ajuda bastante também. Você acessou a página, ele vai, digamos, é uma página, um post só de imagens. Então, ele vai ficar um tempão carregando, e, às vezes, tem desistência do usuário, vai consumir tua banda e tudo mais. Então, é um plugin bem bacana. Aí, tem questão de servidor, de Nginx, daí vai depender da tua hospedagem também, se tem que ver certinho. Aí, de minificação, que vocês podem usar o plugin mesmo, ou, se estiverem usando o Grunt e tudo mais, fica mais fácil. Tem esse aqui, WP Social Lite, ele é um plugin bem bacana, que, quando você coloca lá, o curtir, o compartilhar, o twittar no teu site, ele fica carregando um script para cada um desses botões. E, quando você usa esse WP Social Lite, ele, em vez de carregar cada um separadamente, ele carrega um sprite. E, nesse sprite, ele coloca os ícones das redes sociais, e, quando o usuário dá um hover em algum desses ícones, ele carrega o script lá de curtir, compartilhar, ou twittar, coisa do tipo. Então, ali, em vez de ficar chamando os scriptinhos das redes sociais, ele puxa um sprite. para regenerar thumbnails, ele é bem bacana, porque, às vezes, você coloca uma imagem que tem largura de 1024 pixels, e, aí, quando você vai carregar isso em uma miniatura, em uma miniatura, ele, você pode ver que, às vezes, ele vai, dependendo da tua conexão, ele vai carregando linearmente. E, aí, isso daí, vai consumir mais banda e tudo mais. E, com esse plugin, você já corta a imagem no tamanho da tua miniatura. Já dá uma boa ajuda. E, tem essa outra opção aqui, que faz, basicamente, o mesmo. Esse aqui, ele é um pouco mais customizado em relação às imagens específicas. E tem o que teve agora a palestra anteriormente, o Jacket Pack, que também já tem bastante recursos, que você consegue utilizar dele e utilizar menos plugins, ele está de forma mais automatizada. Em relação a títulos e metadados, o próprio plugin do Yoshi já tem bastante coisa em relação à edição. Você pode utilizar fazendo regras, que ele vai aplicar para todas as páginas de acordo com o que você definir. E, aí, você otimiza da maneira que você achar melhor. Você, no post ou na página, você pode editar o título e a meta-descrição. E, também, você pode fazer, saiu recentemente, a edição em massa. Você pode fazer isso visualizando todos e editando do jeito que você achar melhor. E, o próprio plugin do Yoshi já cria um sitemap. Ele, no caso, ele cria um sitemap de índice. Esse sitemap de índice é um sitemap que apenas lista quais os sitemaps que você tem de categoria, de imagem, de autor, de post, de página. E fala para o Google, ó, aqui no meu site, eu tenho um sitemap de imagem, um de categoria, um de post, um de página. Então, isso que é um sitemap de índice. E, aí, dentro desse sitemap, você tem todas as URLs que contêm esse site. Então, você, ele, quando você habilita lá, ele já cria esse sitemap. E, aí, você vai no Webmaster Tools e já coloca lá a URL do teu sitemap. E, envia. E, aí, ele já dá para você se tem algum erro no sitemap, quantas páginas foram enviadas, quantas estão indexadas. Aí, em relação às indexadas, ele dá um delay e não aparece na hora. Mas, aí, é só acompanhar. E, aí, para quem for desenvolver um tema ou gostar de algo mais otimizado, eu recomendo o Odin, que é bem forte da comunidade. Tem bastante gente que está participante aí. Tem alguém aí que está na plateia que trabalha com o Odin? Ah, beleza. Você trabalha com esse ponto? É, que utiliza o Odin de alguma forma. Já estudou, já fez algum tema, alguma coisa assim. Então, ele leva em conta boas práticas de desenvolvimento, tem a galera fera que mexe nele. O código dele é bem limpo e semântico. Ele já tem algumas marcações de dados estruturados, marcações mais gerais. Algumas contribuições minhas, tem umas contribuições do Guga também. Ele possui um design responsivo. Isso também ajuda bastante em relação a SEO, você ter um site responsivo. que a gente está tendo uma ascensão de mobile aí bem forte e aí o Google leva isso como consideração também. E ele trabalha com Grund, com PES, SES. E aí essa questão de otimização do código, minificar e coisas do tipo. Ele já tem já bem integrado essas funcionalidades, além de outras funcionalidades. Ah, e também tem uma palestra do Funchal, em BH lá. Se vocês quiserem entender um pouco mais de como funciona o framework, é só acessar lá também. Ele está tudo linkável, essas referências aqui na apresentação. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais para a dev mesmo. Vai ficar um pouco menos chato a palestra. Então, os dados estruturados são marcações que você faz no teu site, que vai facilitar com que os buscadores entendam melhor o conteúdo da página. Então, em vez de ele ficar tentando interpretar, ah, isso daqui é o preço do produto, ah, isso daqui é o título, coisa do tipo, e que nem sempre a marcação que o desenvolvedor utilizou na hora de construir o tema está de uma maneira correta, com uma hierarquia certa, você fazendo essas marcações, você consegue determinar pontos não tão fáceis de interpretar, que vai auxiliar os mecanismos de busca. Não é só o Google que usa isso, o Yahoo, o Bing, aí tem mais alguns outros lá, não são tão usuais, mas adotam, quando fazem o crawlamento das páginas, eles adotam essa marcação. Então, aqui nesse link, vocês conseguem ver todas as marcações possíveis que tem, é uma lista muito grande, eu peguei só um trechinho aqui de local business, e, por exemplo, vai montar um site local lá de algum comerciante. Ele tem uma lista bem maior de locais que você pode marcar, e aí, de cada um desses aqui, ele pode falar para você o que você pode associar de marcação. Eu já vou mostrar uns exemplos para ficar mais fácil de compreender. Ah, alguém aqui já trabalhou com dados estruturados? Ah, beleza. Então, quando você vem aqui e escolhe um desses, por exemplo, você vai cair em uma página parecida com essa aqui. Aqui, por enquanto, não importa o que está escrito aqui, nem aqui em cima, que é mais só para vocês entenderem como que é a lógica. Quando você acessa, essa parte do breadcrumb aqui, vai te informar qual que é o item principal. Então, é o item scope e o item type, que já tem um exemplo para ficar mais claro. E aqui na parte lateral, é o item prop. E aí seria uma hierarquia assim, você informa o teu item scope e depois o item prop, o que você escolher aqui, que você vê que tem na tua página que você pode colocar, você informa utilizando esses laterais aqui. Então, aqui seria um exemplo de marcação utilizando aquele item type, que é de pessoa. Então, eu coloco lá, eu declaro o item scope, item type, a URL daquele esquema. Pode falar, a pronúncia correta é esquema. Às vezes eu falo esquema, mas é esquema. É mais vício de linguagem mesmo. Aí, no caso, o meu nome, eu coloco item prop name, porque tem um item prop lá chamado name. Por exemplo, se eu colocar uma imagem minha, eu posso colocar item prop imagem, que ele vai saber que aquela imagem corresponde a essa pessoa chamada Juan. Digamos, meu job title, eu sou analista SEO, eu poderia colocar professor ou alguma coisa assim. Se eu quiser também, daí, dentro de um item type, eu posso colocar outro. Então, eu estou dentro de pessoa, daí tem uma div lá dentro, que eu posso colocar as informações de contato, de endereço. Aí, eu coloco o nome da rua, no caso, qualquer nome da rua aqui da PUC, a localidade, o CEP, e tudo mais. E é isso. Aqui eu fiz um exemplozinho bem simples, mas tem uma infinidade de item prop, que você pode distribuir na página, que vão te auxiliar isso aí. Eu aconselho trabalhar bastante com essa questão de endereço, porque tem muita busca, a busca por localidade está sendo bem forte no Google, então, o que vocês puderem trabalhar nas páginas, tem latitude, longitude, tem bastante coisa, que dá para vocês trabalharem e dar uma otimizada. Caso vocês não tenham tanta abentuação com código, daquela estrutura, tem uma ferramenta do Webmaster Tools, se você for lá no menu, tem outros recursos, é ferramentas de dados estruturados. E aí você tem o teu site, aí você, digamos, seleciona o termo que você quer marcar, e ele te dá todas as opções que você precisa fazer, e aí no terceiro passo ele te dá o código, e aí você já pode olhar o código como que é, e pode fazer a marcação. Então, se vocês pegarem um site pronto e quiserem fazer a marcação, vocês podem utilizar também essa ferramenta. Para a Breadcrumb, eu particularmente não recomendo o schema, porque o Google ainda não está interpretando de maneira tão legal, e por não ter uma forma padrão de a gente trabalhar com isso. Aí para a Breadcrumb, a gente usa essa marcação Data Vocabulary. E aí, ela é a mesma lógica que tem do... do schema, é aqui, aquela mesma coisa, e tem scope, e tem type, Data Vocabulary é Breadcrumb. Aí você vai informando, item a item, tem um post lá no meu site, que fala um pouco mais, mais detalhado sobre essa questão da Breadcrumb. E além disso, o Webmaster Tools, ele tem uma ferramenta de, para você visualizar se o código que você fez está da maneira correta. Você pode tanto informar a URL, quanto o HTML. você coloca o HTML lá, de teste, já vê se já foi ativada a marcação. Então, coloquei a URL lá do meu post, ele já cria a marcação do Breadcrumb ali na exibição do resultado. Então, quando alguém procurar algum termo que vai estar relacionado a essa página, o Google vai exibir a URL de maneira diferenciada, não a URL por inteiro, mas dividida realmente por Breadcrumb. e aqui é um outro exemplo de marcação de produto. Então, você pode colocar avaliação, quantos comentários tem no produto, qual que é o valor, já no resultado do Google. Beleza? Migração de site. Uma ferramenta que eu uso bastante, que eu recomendo para vocês, é o ScreenFrog, que ele faz uma varredura bem legal das URLs que você tem no site. Ele tem a versão free, que tem algumas limitações, e também tem a versão paga, que é, se eu não me engano, em euros, 199 euros. Mas ele tem a free para vários sistemas operacionais. Aí, uma outra opção que eu tenho que tem é o Xeno, que também ele faz essa verificação, ele é free, totalmente free, e aí não tem uma documentação que serve para sistema operacional, tal, tal, ele não tem isso. Ele fala, alguns usuários testaram e funcionou, então, eu recomendo vocês baixarem e testarem na marca de vocês para ver se roda. E são bem fáceis, joga a URL, a home, por exemplo, e sai varrendo todas as URLs, te dá, se tem página com 404, se tem title, se não tem title, qual title que é, qual é o tamanho do title, do description, é bem bacana esses dois programas. Pode usar qualquer um dos dois, está aprovado. troca de domínio é uma outra coisa que vocês também tem que tomar cuidado, se vocês estão pegando um site que vai trocar o domínio, procurem sempre redirecionar o domínio antigo para o novo, para vocês manterem a relevância, para quando vocês tiverem poucas páginas no site antigo para passar o novo, olhem caso a caso, redirecione o URL por URL, vocês podem fazer por ht-axis, por regras e coisas do tipo, usam uns rejeques marotos, que dá boa. e no caso também se for muita parte, tipo é impossível fazer um a um, faz por ht-axis e aí faz por regras de URLs. O próprio plugin do Yoshi tem também, digamos, se você tem uma instalação já era o WordPress do site, você quer fazer esse redirecionamento, ele tem numa abinha lá avançada esse redirecionamento 301, que é para você, porque assim, quando você muda de URL, o Google não consegue saber qual URL é nova. Então, com esse redirection 301, você passa de um site, fala, meu URL antigo era essa, agora eu quero que você vá para essa aqui. Aí toda relevância que você tinha na página antiga, que estava indexada e tudo mais, ou até que estava linkada em algum outro site, se o usuário clicar lá, ele é redirecionado para o teu site novo e você não perde a relevância. Aí tem os outros plugins lá, o SEO Redirection e o Redirection, que também fazem isso. Vocês podem fazer por rejeques, por pasta, aí vocês vão criando as regras que vocês quiserem lá. Ajuda bastante esses plugins aqui, são bem intuitivos. Em relação às pazes internas, tomar cuidado, pode parecer meio bobo, mas verificar se teu site está visível, porque às vezes você marca algum post lá sem querer não seguir e aquela paz não vai indexar, aí você fala, mas não está indexando. E aí essa abinha aqui corresponde a essa metatag, que é do Robots, para falar se ele vai indexar paz, e se o Google vai seguir os links que estão nessa página. Então, seria essa opção aqui do plugin do Yoast, o follow e no follow, seria essa parte aqui do Robots de indexação. Vou falar agora um pouquinho sobre o, para o e-commerce, SEO. Então, o, o que a gente faz, geralmente, quando vai otimizar um e-commerce, é enriquecer melhor as páginas de categorias, de tags, de marcas, de arquivos. O que ajuda bastante é você ter landing pages otimizadas, que são de palavras mais gerais, e que geralmente o usuário não vai querer comprar, quando ele cair naquela página, não vai querer comprar um produto específico, ele está ainda numa fase de procura. Então, é legal que você otimize essas páginas nessa intenção, de dar um panorama mais geral para o usuário. Aí vocês podem pegar a dica da palestra anterior, lá do Leo, que ele até fala assim, você querer customizar categorias, você pode fazer um template específico para a categoria, vale aqui também. E aí, alguns exemplos que vocês podem otimizar essas páginas são fazer descrições mais detalhadas das categorias, dar informações mais úteis ao usuário, fazer reviews sobre aquela categoria do teu site, ou mostrar reviews que foram feitos em relação àquela categoria, mostrar notícias relacionadas e também vídeos relacionados se o teu site estiver. São alguns conteúdos bacanas. Tem algumas, não sei se está muito legível aí, mas no Commerce Docs tem alguns trechos lá que podem ajudar vocês nessa otimização. O primeiro que eu coloquei aqui é para você permitir o HTML da página. Você pode colocar link, fazer conexão com outras páginas, até inserir algum vídeo do YouTube, ou coisa do tipo, utilizando o próprio campo de descrição da categoria. Você não precisa acrescentar nada de mais. e também uma outra dica que eu coloquei aqui é colocar imagens nas páginas de arquivos das categorias. Aí, se você quiser otimizar mais ainda aqui, você pode colocar variáveis no alt, colocar title também, e tudo mais. aqui eu coloquei um exemplo de, até foi um exemplo que o Cláudio utilizou numa apresentação dele, que é o Clique Sofia, que, por exemplo, na página de calcinha adulta, ali ele coloca uma descriçãozinha, não coloca só listagem do produto, é uma otimizaçãozinha básica, ele coloca, não existe nada pior de calcinha incomodando, ele faz uma descrição da própria categoria, e daí ele lista os produtos. Que esse é o caso de landing pages que servem como porta de entrada para o usuário escolher no teu site o que ele vai navegar, ou escolher algum produto, ou procurar uma outra coisa. Aqui, no canal da peça, um exemplo, também de descrição de categoria. Beleza, estou terminando já. E aí tem uma descrição mais detalhada da categoria, por exemplo, quando trocar, o que é, como funciona, coisas do tipo, que vocês podem incluir. E aí, o esquema.org já vem com a marcação certa, então já encerra um monte de trabalho aí do desenvolvedor. Aí, o que você pode melhorar lá? Você pode informar que tipo de loja que você está comercializando, cor do produto, qual produto que é similar àquilo que você está trabalhando, e coisas do tipo. Aqui tem uma listagem de plugins que podem ajudar vocês a enriquecer essas páginas de produtos. Você incluir vídeo, review, engajar o usuário em forma de newsletter, customizar sidebar, tipo, não colocar sempre a mesma sidebar, mas colocar aquela sidebar que tem relação com o conteúdo que você está acessando, é uma boa. Mostrar testemunhos de outros clientes que compraram na loja. Aí tem aqui, falando um pouco mais sobre o e-commerce, do Claudio, dá uma faleça. E só, para vocês já estão encerrando aqui, que é a questão de acompanhamento, que é uma parte bem importante, você faz acompanhamento de como está, principalmente para o desenvolvedor, essa ferramenta que é muito boa. Webmaster Tools, então você consegue ver Python 4.0.4, rede de servidor, se tem algum problema no site, se foi injetado algum vírus ou coisa do tipo, ele mostra, você faz um vídeo de sitemap, você consegue ver se os seus dados estruturados estão certos ou estão errados. Ele te dá sugestões de melhorias de HTML, por exemplo, se você tiver title ou description duplicado, ele vai acusar lá, quais são os links internos que você tem no teu site, os links externos, links que estão apontando para o teu site, te dá um panorama de páginas indexadas, de ferramentas e tudo mais. Então, a outra ferramenta é o Google Analytics, acho que o pessoal conhece o Google Analytics. Então, ele é para acompanhar as métricas do site, e aí tem o códigozinho, você pode colocar o código do já, quando você cria a conta, ele te dá um código de acompanhamento, você pode colocar pelo functions ou utilizar um outro plugin do Yoast, que é o Google Analytics by Yoast. É só colocar a tua tag, ele ativa. Aí aqui, isso aqui é bem importante, então você pode até esquecer o Analytics, aquela implementação do Analytics e usar essa daqui, que é do Google Tag Manager. Ele te ajuda muito para dev, é uma mão na roda porque não precisa ficar fazendo deploy, tipo, o cliente quer incluir uma nova tag no site. Aí você tem que desenvolver, criar um versionamento e tudo mais, e aí depois publicar. Aí você usando o Tag Manager, ah, precisou criar uma nova tag para o Analytics. Você vai no painel, cria essa tag, você cria um versionamento, e aí publica, ele já vai no ar, você não precisa mexer nada no teu código. E você consegue também fazer controle de permissão de nível de usuário, o que o usuário pode mexer, o que ele pode editar e tudo mais. Então é bem bom, dêem uma olhada para quem não conhece no Google Tag Manager. A implementação, você coloca depois do body, então tem o body, a primeira tag seria do GTM. E aí, você só modifica qual que é o teu perfil lá, e ele já faz esse acompanhamento. E também tem esse outro plugin, que é bem bacana, eu testei ele, estou testando ele esse mês, ele é ainda um plugin beta, mas está traqueando legal. Você só coloca a tua ID lá, ele já faz o traqueamento. E o bacana dele é que já faz umas outras integrações. E aí, uma desligação é o e-commerce. Ele já faz aquela questão de traqueamento de métricas de e-commerce, que é pegar nome do produto, preço, SKU e tudo mais, ele já faz isso de forma muito simplificada. Só ativa, ele já vai fazer esse traqueamento. E aí, se tiverem dúvidas, desculpe acelerar um pouco no final, mas estava o tempo bem em cima. Eu vou disponibilizar, provavelmente, esse final de semana a palestra lá no meu site. Quem quiser mandar e-mail com alguma dúvida, que às vezes ficou meio profunda. E o meu Facebook ali. Oi, boa tarde. Na verdade, são duas dúvidas, se der tempo, para você responder. A primeira é em relação ao lazy load, que se ele não é uma desvantagem para o Google, para ele ler as imagens. Porque o que o lazy load faz, ele troca o SRC da imagem e só carrega por JavaScript quando o usuário dá o scroll. Então, se o Google for ler o código-fonte, o SRC da imagem verdadeira não vai estar lá. Para o Google indexar certinho as imagens, talvez, se é um problema isso. E a outra, esse 404, afeta o ranqueamento para o Google. Começou pelo mais fácil, do 404. Você não fazer a migração correta e você gera um monte de 404 no site ou o seu site gera muito de 404, isso afeta o ranqueamento porque você está perdendo toda a relevância que você tinha, você não está fazendo as boas práticas. Então, você está infringindo algumas normas ali e vai afetar. Então, tome cuidado com essa migração. Se você não souber para que tipo de página você vai migrar, migra para alguma categoria, migra para a home ou para alguma página que você, ou formulário de contato ou coisa do tipo. Em relação ao lazy load, tem o pessoal que defende, tem o pessoal que tem esse posicionamento de carregar. Eu, particularmente, não vejo muito problema nisso. Porque, talvez, a maneira com que o Google leia esse conteúdo e faça a varredura no código seja uma maneira diferenciada que ele consegue identificar essas imagens. Seria esse meu posicionamento. em relação ao lazy load. Não sei se não clareceu muito, mas tem essas duas vertentes aí. Oi. Eu estou com um projeto para fazer. Tem um site que está em ASP, aquelas URLs maravilhosas. E queria saber o que dá para fazer para você não perder aqueles links, conseguir fazer um redirect, alguma coisa do tipo, tem algum plugin que ajuda. O site é muito grande? É um portal. Um portal. Uma prefeitura. Dá para você começar fazendo um mapeamento usando aqueles programas ali, o ScreenFrog, ou o Xeno, para dar um panorama geral dessas URLs. E aí você, eu recomendo, como é muito redirecionamento, você pode fazer por HTX, daí você cria algumas regras, só que o problema é você criar regra para o ASP, ou também ter a opção de fazer pelo Nginx, mas aí é um pouco mais trabalhoso. Eu recomendaria pelo HTX, se eu tiver alguma opinião de plugin, porque pegar de URL separado, que não é do WordPress para migrar, daí eu já não saberia te dizer se tem algum plugin específico para isso. Eu fiquei numa dúvida em relação aos dados estruturados, principalmente em relação ao Webmaster Tool, que ele faz a assistência. Qual que é a categoria mais específica para o meu site? Produtos locais, livraria, como que eu posso escolher isso para não errar, selecionar exatamente o que o meu site precisa? Então, você tem que ter específico qual que é a categoria do teu site. Aí nessa página aqui, ele te mostra todas. e ele te apresenta em forma de categoria. Então, você começa a mapear nessa URL quais são os potenciais dados estruturados que você pode utilizar. E aí, você faz esse mapeamento e vê quais as possibilidades. Aí você fala, não, o meu se enquadra mais nesse daqui. Ele tem uma descrição de cada um desses aí. você clica ali em Automotive Business, clica, ele vai falar para que tipo de site que é, você vê se enquadra no teu, você fala, então usar essas marcações. E aí você pode mesclar também. Porque aqui eu mostrei Local Business, mas ele tem umas outras, tipo Web Page, que é mais genérica. Daí você pode fazer a customização que você quer. Eu particularmente gosto de usar uma que chama Web Page no HTML, quando começa o HTML, HTML e já coloco lá item scope, item prop, item scope, item, opa, fugiu aqui. Coloco o item scope, item type, já no começo do HTML e coloco Web Page, que é uma página da Web. E aí eu vou desmembrando com o outro. Você pode fazer uma mescla, não é, tipo, é, por exemplo, você vai ver ali Local Business, aí você vai ter um, beleza, esse seria para referenciar o geral, mas você pode utilizar outros, é uma lista bem grande, você pode pegar outros e colocar dentro, fazer uma mescla, respeitando a hierarquia. E isso, em relação a Google, o SEO, ele consegue identificar muito melhor. Sim, sim, o Google, ele reconhece esse tipo de marcação, é aprovado lá por eles. E algumas ele já usa para, assim, algumas marcações que você faz, não vai mudar como que o Snip é exibido no Google, é mais para leitura. Outras mudam, que dê o Webmaster Tools, te mostram se vai ativar alguma breadcrumb ou não, alguma breadcrumb, algum rich snippet, ele vai te mostrar como que vai ficar. Mas, a princípio, nem todas fazem uma customização no resultado. Quando a gente fala do SEO, a gente encontra na internet muita gente falando o que faz. E eu já encontrei vários casos, assim, a pessoa te dá uma dica, metade da informação, outros te dão totalmente desencontrado para você fazer e dar erro mesmo a fim de te vender o serviço. Isso acontece muito. Sim, sim, tem. Você vai lá, tenta fazer, não consegue, você entra em contato, e fala, eu faço por tanto. E também tem uma, o que eu queria te perguntar aqui é o seguinte, fazer os arquivos do Robert.stst, o ROR, o RLList, SiteMaps.gz, XML, jogar tudo na raiz do site, depois informar o Webmaster lá no TOOS, não é? Ah, sim, você faz, o próprio Yoshi tem para você criar o Robots, ele só não faz essa questão da modificação do SiteMap.jz, isso ele não faz, mas aí você tem que usar algum outro plugin ou usar algum outro método, mas você faz e o Robots, você pode testar lá no Webmaster Tools sem problema nenhum. Eu até tinha colocado na apresentação o Robots, mas eu acabei tirando ele até a questão do tempo, mas no caso do Robots é melhor fazer manual, no bloco de notas e jogar lá, o plugin faz. Tem algum plugin? Tem o plugin do... É, assim, se você olhar a documentação lá no Codex do WordPress, tem um Robots já pronto, padrão. Então, você procurar lá, Robots.stst, WordPress.codex, vai te aparecer lá os primeiros resultados e ele já te dá um padrão, que é você bloqueando páginas administrativas, páginas de login, páginas mais específicas que são do teu site e você pode, além disso, também bloquear outras páginas. Se você tiver outros diretórios junto com aquilo ali que é diferente do WordPress, pode customizar do jeito que você achar melhor. Tenho duas dúvidas aqui. A primeira é sobre o Odin Framework. Você não falou o propósito desse framework. Como é que ele entra no esquema do céu? Para que serve? O framework, deixa eu só voltar aqui, é esse aqui, o Odin. É assim, mas no sentido de quem quer começar um projeto, que não sabe que tema que eu vou usar ou que marcação que eu vou fazer, como que eu vou estruturar o meu site, como vai ser a hierarquia, se os arquivos que estão lá estão corretos. Um bom ponto de partida é o Odin Framework. Ele já tem uma boa estrutura que vai ajudar bastante no TSEO. Foi nesse sentido que eu citei ele aqui. Você serve para desenvolver temas, é isso? Isso, para desenvolver temas. Ele vai te ajudar... Usando o Grunt e tal. Tema base, que tem bastante recurso, já legal, que vai te ajudar no desenvolvimento do tema. É parecido com aquele Roots, que é um outro também... É a mesma ideia. É a mesma ideia. Ok. É, o Dona Score, ou também tem outros frameworks. É como eu trabalho com ele, ele é muito bom. Uma outra pergunta é sobre o Xeno. Isso é um aplicativo ou um serviço? Não, é um programa, software. Você baixa, instala... É multiplataforma? Roda em qualquer plataforma? Então, esse Xeno, ele fala que, ele fala assim, ele é compatível com Windows, ele fala, ah, alguns usuários testaram em Ubuntu, deu certo, testaram em Mac, deu certo. Mas ele não fala assim, ó, é compatível com isso, 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 isso. Mas ele fala lá que roda algumas versões. É, eu já rodei em Windows, já rodei no Ubuntu, funcionou. Beleza, Mac eu não cheguei a testar.